Era um tempo pra comemorar E se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ha 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 Mas eu tô rindo à toa Em que a vida seja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste mais bonito soa Eu agradeço por poder acabar La 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 Oroba-boa-to-a-kijito Também não saio daqui, não me morro Tenho certeza se é o meu lugar Tô no amor, tô ficando esperto Que a lei ferrou, se isso tudo é certo Os externo pra reconhecer Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não chore mais Tô na mágoa de fazer É motivo pra praemorar Você não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ha, 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 mas eu tô rindo à toa É que a vida seja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço pra poder cantar Lá, 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 aí Aê gente, a coisa nova é por aí